Aqui, era um campo de futebol que a gente divertiu muito tempo, sou surrão, um grande atleta, já fui aqui para defender a seleção de Vaiporã e aqui eu divertia todo mundo. Agora aqui apareceu um produto aqui, que é o melhor remédio para ajudar tudo a vocês que se interessam na sua saúde. Com esse produto aqui, o óleo de soja detergente, ele combate tantas coisas que é fora do comum. Então, você colocando o óleo de soja detergente e a folha dessa babosa, elimina a larva do mosquito da dengue, da ficungunha, esse mosquiteiro que está ofendendo o gado da população, que tanto judia nas suas fazendas. Se você colocar o óleo detergente e a folha de babosa e passar no seu gado, não é tóxico e praticamente defende daquela mosquiteira, porque é muito triste ver os seus gados sofrendo. E com essa folha de babosa, é o melhor remédio para curar sua cãibra, sua imorródea, queimaçona as pernas, com ele eu faço massagem na virilha, curo furada de preco, voe de peixe no seu pé. Meu Deus do céu, se você soubesse o que é essa natureza junto com o óleo de soja, só você vendo, para você ver a utilidade que tem. Surrão aqui de Vaiporã, estou fazendo esse vídeo para ajudar a população do mundo, porque o mosquito da dengue, da ficungunha, da febre amarela, está devastando a cidade. E se você perceber que tem tanto pernilongo na sua casa, você coloca o óleo de soja detergente com esse líquido da folha de babosa e passa na sua casa. Não é tóxico, uma bomba de passar veneno ou qualquer bomba que pode ser, você dormirá tranquilo, praticamente obrigado a todo mundo, porque o óleo de soja detergente e a folha de babosa é a melhor natureza que tem na face da terra. Surrão aqui de Vaiporã, mandando para todo mundo pelas redes sociais. Obrigado a todos.